Meu Amor Hoje o que pinta e rolar é todo Na minha novela você é a atriz principal Na minha novela você é a atriz principal Meu amor, você chegou Já que eu pintou pra lá de Baguidá Meu amor, pode entrar Pode sentar, nós vamos já começar Bote um drink, meu bem, no seu copo Hoje o que pinta e rolar é todo Na minha novela você é a atriz principal 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 Na minha novela você é a atriz principal